Todo mundo já sabe né, é o Joãozinho do Recife Ah, nós capota mas não breca, é o Vitinho JB Ela gosta dos envolvidos que não quer saber de nada Que rouba e trafica ainda tanto a cara na cara Oitão engatilhado que ela fica mais safada Entra na fia de norojeadeada em cachorro Entra na fia de touro e sarra na nove cromada Vou rebolar gostoso por menos que tá de peça Só vou rebolar gostoso por menos que tá de peça Senta com a buceta, senta, senta, senta com a buceta Senta, senta, senta com a buceta, senta, senta com a choro Só vou rebolar gostoso, só vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso por menos que tá de peça Só com a buceta na sala desgraçada Toma pica, toma vara, soca por cê toda a sal desgraçada Ei JP, que batidão hein? Desse jeito não é você DJ Wiener Toma meu DJ Desenvolvido que não quer saber de nada Que rouba e trafica ainda tá tapada na cara Oitão engatilhado que ela fica mais safada Entra na viada, norojeleada e cachorrada Entra na viada, tour e sarra na nove cromada Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pé Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pé Sento com a buceda, sento, 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 sento com a buceda Sento, sento, sento cachorra Só vou rebolar gostoso, sabe? Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Com os menor que tô de pé Soca a boceta, dança a desgraçada Toma pica, toma a vara Toma pica, toma vara, toma vara, toma vara Soca a boceta, dança a desgraçada Ei JP! Que batidão hein? Desse jeito não é só Diretamente Eu tô com você, senta, senta